Olá, tudo bem? Hoje vou contar uma historinha de uma homenagem que o Pintinho e a Galinha Pintadinha prepararam para o papai Galo Carijó. Vamos cantar junto com eles? Alto, muito alto, onde ninguém pode alcançar. Longe, muito longe, com você tranquilamente. Ah, 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 ensinar, aprender, ensinar. Forte, muito forte, ou pra supermédia, mas sem nem um rum, ao infinito, ou infinitivamente. Música Música Que linda homenagem que o Pintinho fez para o papai. Muito obrigada, papai, disse ao Pintinho. Até a próxima!